Expulso do Big Brother Brasil, o participante MC Guiné pegou todos de surpresa na quinta-feira de ontem, dia 30, após apagar todas as fotos que havia postado no seu Instagram, incluindo até mesmo as fotos que ele tinha com a sua esposa Lexia. Estranho o que ele fez, assim comentou uma usuária no Twitter. Agora no perfil do cantor só restam três fotos dele mesmo. Ele tirou também a menção ao programa de confinamento e optou por deixar a pena a frase fé em marcha, que foi bastante usada por ele até mesmo dentro e durante quando estava dentro do confinamento aí. A atitude do ex-brother acabou levando suspeita nas redes sociais. O MC Guiné arquivou todas as fotos ou ele apagou? O que ele está aprontando dessa vez? Questionou assim pessoal, um internauta identificado como Maicon. Você sabe alguma coisa do Instagram do Guiné? Ele apagou a maioria das fotos e tirou a foto dele que estava lá. Comentou uma usuária por nome Tati Moraes. Desde que foi expulso do Big Brother Brasil, pessoal, para apalpar a Dania Mendes aí, o músico tem usado pouco a internet para se comunicar com os fãs. Ele usou o Instagram apenas para se desculpar pela atitude aí de assédio e pedir também perdão para sua esposa Lexia, Bruna Grifal e todas as mulheres do Brasil que se sentiram ofendidas aí com a cena que ele fez. Já deduziu logo né pessoal, o MC Guiné pode sim estar com a possível depressão aí. É isso mesmo que vocês ouviram, depressão. Já que ele não está aparecendo mal na internet aí, acabou perdendo também o processo judicial aí que acabou tendo aí por assédio dentro do reality show. Mas então pessoal, o que vocês acharam? Já comentem aqui logo abaixo deste vídeo o que vocês acharam aí dessa situação toda.